Ela tá achando que o gozo tá... O gozo tá pra armadores não. FUMAÇA! Encontrei a bomba! Figo morreu e passou na base aí, ó. Fogo no buraco! Leve ele pro hospital aí, ó. Smoking grenade! Fica aí! Aaaaaiiii! Fica! Vai a base! Vai precisar bugar? Fica na bomba! Ganho no pé! 608! Pronto, lá vem o outro. É a busca daqui, cara. Tem um cara que passei com o veneno para morrer. Aqui também, cara. Falou que eu era para morrer. Não, opa! Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, o moleque tá indo muito. Tô dando ó, tô dando ó, tô dando ó, mano. 0. 0. O... O Juninho ficou sem guarda, né? Quando ele roubou. Tu tá bangando pra que, ô, seu calão? O... Olha a porra dessa... Caralho, essa merda dessa secota aí, cara. Entendi. Pisa aí, isso, cara. Área limpa! Pizza? Ah, salve pizza. Área limpa! É... Aí, Oxand. Beleza, né? Aí ele chegou, né? Aí ele chegou, né? Ficou limpa ali. É isso que eu não vou comprar. Agora... Agora... Eu não vou ter se marca pra f***. Não decorei! Point L1. Mano! Granada! Aí, fica aí. Tá querendo gadeiros de todos os jeitos, velho. Tá, tu vê? Cober todo malando. Rabadaba, rabadaba. Caber pode convidar. Caber aqui com o... Caber aqui com o... Caber aqui com o... Tá mó mancada essa porra de Caber aqui. Ah, para de dropar essa merda aí, ô seu pau, meu amigo. Ele falou que não... Também não vai precisar, cara. É, mano. Eu vou ver com o teu, pô. Porque o... Não! Ele falou não. É... É... É por causa do quê? Dessa porra aqui, ó? Porque essa porra aqui, ó... Eu vou socar no cu de quem tá soltando essa merda aqui, ó. Esse filho da puta aí, ó. Que que essa porra aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou socar no cu dele. É por isso que o teu alpe, Leon, não abriu mira. Seu filho da puta! Aê! Aê! Alpe horrível! Alpe horrível! Horrível! Caralho! Soltaram a C4 lá na base. E voltou pra buscar. Começou a saqueira aí. Soltaram, né? Seu... Chimpanzé albino. Não, foi não. Foi minha mãe. Foi minha mãe. Quem que tá na porra da conta amigável, seu desgraçado? Mas seu pau vai... Não peguei, sem querer. Cuidado com seus olhos! Smoke! Granada! Cala a boca, puta! Fogo no buraco! Headshot! Dois trouxas! Bomba avistada! Não mesmo, tá doido? O Global Risk venceu essa batalha! A gente se lembra, né? A Aranha correndo pra casa. A Meia-Aranha... A Meia-Aranha... A Meia-Aranha... A Meia-Aranha sem volta pra casa. A Meia-Aranha... A Meia-Aranha, a volta dos que não foram. A Meia-Aranha se perdendo pra chegar em casa. A Meia-Aranha se perdendo pra chegar em casa. A Meia-Aranha se perdendo pra chegar em casa. Fogo no buraco! Tem longe de casa... Eu tô calmo... Eu tô calmo... Eu tô calmo, diabo! Fogo no buraco! Flash! Mano... Gramada! Flash! Não! Foi minha mãe que perguntou, cara! Eu tô calmo! Eu tô calmo! Eu tô calmo! Eu tô calmo! Pô, não é possível... Caraca, o goleiro tava do outro lado da trave... Caralho, não é que ele anda no shift mesmo, cara? Esse imbecil! Flash! O C4 foi no B aqui! Qual? Aquele lateral esquerdo do Flamengo? O Rafinha do Leeds... Bomba avistada! Ah! Né? Pelo amor de Deus! Ah, mas... Pelo amor de Deus! Sim, mas... O Bomba Risk venceu essa batalha! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Que gama vai mudar, mano? Que que gama vai mudar? É o gama, né? É o gama, né? Bota aí, mano! Usa o gama zero aí! Bota aí no teu jogo! Vê como é que fica! Mais um! Acabou ele quando deu! Tem um pra ponte! Tem lá no ponte 2, nem é fumaça azul, cara! Tem um baixo água! Granada! Peguei em cima e embaixo, cara! Peguei em baixo! Peguei em cima! Errei! Acabou a bala também! Tá abasando! Errei tudo, velho! Granada! Teima! O Bomba Risk venceu essa batalha! Flávia! Flávia! Tem um ca... Tem dois lá na... Na ponte azul deles lá! Peguei um! Tem mais um na água, peguei! Tem mais um, cara! Ah, você já matou dois! Eram esses dois! Esses dois devem tapar... Base, base! Morreu! Flávia! Flávia! O Bomba Risk venceu! Suiza! Flávia! 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 Granada! Jesus! Bolídio! Não tem deus solandos! Flávia! Flávia! Óh... Folga! Angolanos Angolanos Tudo de fronte no fundo A Mais um, mais um Um vai abrir ponte Não abriu ponte já Tudo de Barret lá no final Esse é o Barret Flash 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 Ponte azul Um, morreu no fundo B Caramba Caramba Meu Deus do céu Apesar de vocês estarem aqui Tá tudo bem Smoking grenade Fale no ar Fale no ar Nada água, nada água na cara Flash Granada Teclado é isso, calmação teclado Bomba plantada na baseada Estão cobrida Vitória do Blacklist Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas Com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS Onde irá retirar todo o atraso De seu teclado para que sua performance No jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom O que é que você encontra Ah Que coisa Que coisa Partida chata do caralho Flash! Granada de fumaça Cuidado com a bang O cara que vai me chamar de pateta Jogando de 12 O cara que vai me chamar de pateta Esse filho de gay do caralho Fogo no buraco Ele é a dupla de 12 O cara que vai me chamar de pateta Pφ. Jesus! Menci eu! Fumaça Missão comprida Fogo no buraco Cuidado com a bang Flash bomb Fire and hail Granada de fumaça Sim, Altar, tudo bem. Plantar na A. Rocking grenade. Double kill. 99.9999999999 de paciência que tu tem nessa rinquede. Fui tentar iniciar e perdi quase todas. Esses é bombado e sonho. Olha a fumaça! Tô rabiaco também, cara. Eu upo até a conta que tu quer jogar no bagulho é foda, meu irmão. É fumaça! Rock! Dois trouxas! Muitos trouxas! Fogo no buraco! O Blob Alisk venceu a informação! Fogo no buraco! Hungro em venceu! Den ? Seis couro no buraco! Fogo no buraco é 3 exhausted. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Upload acереums já vo足az!